Fala, galera! Aqui eu ia te trazer mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, no episódio 48 de Dragon Ball GT, apareceu um dragão com asas muito louco ali, que, em teoria, deveria parecer Shailong, mas não apareceu por causa das rachaduras, né? Das esferas estarem trincadas. Por ser uma esfera um tanto quanto... diferente, que eu lembro que essa esfera aí é a que tava em cima de um monte de ossos, né? Que tava lá no... não sei se é um templo, o que é aquilo, não vou lembrar agora. Mas tava guardada em cima de ossos, meio bizarro. E por ela ter sido trincada, meio que saiu algo maligno dela, né? Saiu a maldade, não sei dizer o que que é. E deu origem a esse dragão. Não falou, não disse o nome, não fez nada, só apareceu. Então, seria interessante se ele falasse e fosse uma voz igualzinha do Shailong, porque a voz do Shailong me dá medo, né? Porque, assim, por mais que ele seja um dragão do bem, pô, dá um pouquinho de medo, né? Porque é uma voz grossa, assim, e aí tem um eco, assim. Então, assim, se for algo parecido, já vou gostar pra caramba, porque... Pensa assim, eu penso, tá? Eu gosto muito de usar comparações. Então, eu vejo um negócio e comparo com algo desse tipo e meio que já cria uma imagem dele na minha cabeça. Por mais que seja errado, eu acabo criando. Por exemplo, esse dragão apareceu, o que que eu já remeti? Ele é um deus, né? Uma criatura divina, que tem muito poder. Já remeti a Aurelion Sol de League of Legends. Então, assim, ele, aparentemente, é muito poderoso. Porque ele é uma entidade divina, creio eu, né? Ou algo desse tipo. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos ver qual é o plano, o que que vai acontecer e tudo mais. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts. Vocês vão ajudar bastante, método, 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece. E também, se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo. Fechou? Sem emoção, bora lá. Para o Reacts. Ai, filho da puta, não me arranha, não. Deve ser o irmão malvado dele. Bravo demais. Não é o mesmo, Shenonga. Esse aí é estranho e até meio vulgar. Mamãe, que é isso que falta de respeito? Ele é o Deus dos lagões. Um ar fresco deste mundo me reforça bastante. Eu tenho que voltar a viver. Isto já basta para fazer um grande bagunço já. Ei, deixa de falar feito maluco e haja com seriedade. Muito bem. O que querem pedir? Não queremos ter mais trabalho para pedir o que precisamos. Por favor, pense nas outras pessoas. Pão, você realmente acha que ele vai conceder um desejo para vocês? O cara está fumando. O cara está fumando um charuto. Melhor vilão. Já era. Já era. Melhor vilão. Eu vou ficar merecendo mais de uma recidão. O quê? O cara está fumando um charuto e é isso. Melhor vilão. Já gostei. Dá para caramba dele. O cara está fumando. Ele vai comer as esferas? Como se atreve a fazer essa barbaridade? Eu acho que o pessoal ainda não entendeu a situação aqui. Tipo, claramente ele é do mal. Então, não tem essa de, ah, faz o meu pedido aí. Mano, ele é do mal. Não está óbvio, não? Cada esfera tem o seu xei long, é isso? Vai acontecer uma coisa que eu estou pensando? Eles vão ter que ir em cada esfera e derrotar um cara do mal? Tipo Shadow of the Colossus, tá ligado? Eles vão ter que ir em um lugar, derrota o cara do mal. No caso, a esfera, né? Droga, perdi a tecla sapo sem querer. Você falou isso? Eu não lembro. Supremo, senhor Caio, nós te ouvimos bem. Não precisa gritar tanto, nós não somos surdos. Sobre o senhor Caio, tenha calma. Seu cabeça roca, eu não posso ficar calmo num momento tão crítico. Preste atenção, cocô. Se deixar essa criatura solta por aí, a terra e o universo inteiro vai perecer. O senhor está falando no mundo que está me esperando o dragão? Para mim, melhor vião. O cara puxa um charuto e fuma, não está nem aí. Melhor vião. O que é isso que fizeram esse monstro nascer? Achá, parei que não somos surdos. Para que gritar desse jeito? Esse velho está ficando louco. O que você quer dizer? Agora me lembro que a pessoa que causou tudo isso foi você. O que? Por que eu seria culpada de tudo? Foi você quem criou essa máquina esquisita chamada radar. E com ela localizou as esmeras do dragão. Tudo que você está aí. Aparece aí. Vamos entrar no soco. Eu ia falar isso. Por que ela está tampando o ouvido, sendo que não está entrando para o ouvido, está entrando para a mente? E ela dá um soco na cara deles. É o que merece, esses inúteis. Até na boa, machista. Mas, infelizmente, a Terra e o Mundo Supremo não estão mais conectados. E por isso, não posso ir. Ora, vamos, Supremo, Sr. Caiô. Não pude de assunto. Não é que importante que conte a eles o que aconteceu. Antes de mais nada, prestem bastante atenção. Estou prestando. Cada vez que vocês fazem um pedido com as esferas do dragão, a energia positiva vai diminuindo. E as energias negativas vão aumentando. E vocês esqueceram de falar isso o tempo todo? Isso que aconteceu. O que? O que quer dizer com energias negativas? Então, papai, se essa energia negativa aumenta, o que vai acontecer com o nosso planeta? Fica negativo. A medida que a energia negativa aumenta, um poder maligno vai se infiltrando nas esferas do dragão. É, eu acho que é isso. Exatamente isso. Na verdade, para evitar que essa energia negativa aumentasse muito, o mais recomendável era não usar as esferas por um período de mais de 100 anos. Não, e o pessoal só esqueceu de falar tudo isso, né? Você usa as esferas do dragão várias vezes em apenas 30 anos. Esse foi o principal problema. Todas as sagas, né, usaram? Sabemos que as esferas são um instrumento muito poderoso, mas extrapolados os limites de energia negativa. Uma esfera roxa seria da hora, tá? Todas as sagas não havia como resistir e toda a energia sair da forma desse dragão que vocês viram. Ele é o dragão das trevas. Ai, não é possível. Tinho, pouco já tinha ouvido isso. Esse dragão maligno já havia aparecido antes em outros planetas. E esses planetas foram destruídos além das galáxias... E o pessoal só esqueceu de falar isso, né? Isso que eu dou isso. Bom, na verdade, na Terra, esse problema não parecia ser tão grave, pois nenhum ser humano era capaz de reunir as esferas do dragão tantas vezes. A culpa é dessa idiota que construiu aquela mochicanga! Agora já chega! Para de falar que eu sou a culpada! A outra causa foi forçar as esferas de forma devastadora. Apenas um pedido era permitido. Mas vocês sempre faziam três. Eu não quero nem saber. Eu não tenho culpa. Elas foram criadas pelo Supremo. O senhor caiu. Não foi o D&D. A culpa é do Piccolo. Se for para culpar alguém e ficar botando dentro, é a culpa é do Piccolo. A culpa é de quem reuniu. Nossa, essa Buma Antigona, olha! Nossa! Um sonho impossível? Não estou entendendo nada. Mas você acha que tem razão. Tudo bem, eu vou. Espera, Goku! Desculpa, papai, mas onde você pretende ir? Reunir as esferas de novo. Não tem o que está acontecendo aqui. Mas tudo indica quem eu fui o culpado. Então ele vai resolver a cagada. O dragão maligno para recuperar as esferas do dragão e tudo vai terminar bem. Como é que é? Essa é boa. Você nem tem noção da gravidade do problema. A ilusa nunca. Está sempre querendo lutar contra o mal. É assim que resolve tudo. Já terminei meu aquecimento. Pô, mas já volta a gente se vê. Assim, eu acho que tem esse lance de tipo, é... Coisas de reuniões de ser os dragões de novo na Terra. Porque deu pra ver ali que quando o... Antes, no caso, desse dragão subir, os Shailong e as sombras de Shailong, que eu acho que é uma esfera na boca deles, se espalharam. Então eu acho que vai ser isso. Vai ser algo de tipo Shadow of the Colossus. Vai ter que ir no local. Tentar achar a esfera. Matar a sombra do Shailong. Acho que é isso, né? Ok, também. Ok, também. Onde o Japão foi? Isso é muito mais grave do que eu imaginava. Precisa achar logo esse dragão, senão... Pô. Eu queria ver o Vegeta aqui, gente. O Vegeta ajudando o Goku um pouquinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o que eu falei pra vocês. Tive uma forma humana, né? Alguma impressão. Então, cada lugar eles vão se adaptando e vão virando tipo um boss. Isso eu me remetendo a Zelda também, velho. Cada lugar tinha seu boss e tal. Major as massas. Nas quatro regiões tinham um mal possuindo o local e tal. E aí você ia lá, enfrentava o mal, purificava o local. Como eu falei, gente? Eu uso muito comparação. Então, sempre que eu vejo alguma coisa, eu tento comparar com outra. Pra ter uma ideia do que é e tal. É, e aí as esferas continuam. Tá. Pelo que eu vi, eles estão usando elementos, né? Caramba, fogo, fogo, água, barra, gelo, vento, talvez terra. Aí agora. Aí depois teve, acho que, sombra. Caramba, a esfera roxa é realidade? É isso mesmo? Mas o que é isso? Cara, se realmente for isso O que aparenta ser Vai ser muito louco, velho Que aí o Goku teria que ir em cada lugar Enfrentar cada bicho E meio que purificar Entre aspas e salvar o local Onde eles estão Assim, eu dei exemplo de Shadow of the Colossus E Zelda, porque são os jogos que eu joguei Mas deve ter muito mais jogos Nesse mesmo estilo Vai no local, enfrenta o boss Purifica ou salva Certa região Meu amigo, eu vou me instalar aqui Eu adorei Senhor, te vivemos na região E é isso que eu vou fazer Ih Começou a distrair Se eu continuar voando Não vou achar as esferas do dragão Tá bom Ah, ela foi atrás do Guil Suborno? Suborno não é... Esqueci a palavra Chantagem? Chantagem? Pão perigosa Pão perigosa Assim, o Guil Ele é chato Ele é chato Mas ele é engraçado pra cacete A única coisa que ele é chato É que ele fica Isso é chato Isso é realmente muito chato É muito irritante Mas ele é engraçado Quem será, não? É mesmo? Cara, acho que vai ser isso mesmo Que da hora, velho Que legal Não, é que cheiro horrível Cheiro de coisa podre Eu vou esperar acabar o episódio Que aí eu falo pra vocês Isso eu já sei Mas em que lugar exatamente? Ele está por aqui Ah, e os seus cálculos Deviam ser exatos Mas você vive dizendo Parza, ele está por aqui Tá ligado? Acho que ele está sentindo A energia da esfera Nesse poder Nessas lamas aí Por isso que ele está falando Tá por aqui Porque é tudo Ele está em forma de dragão Ele é assustador Ok, em forma de dragão Tem que seguir Eu vou te matar, moço Um moço Ai, meu pé Cuidado Cuidado Ele vai ter a ajuda Do dragão Não, com certeza não Será que o dragão A forma de Shailong Vai sair desse Desse lugar aí Cara, isso aqui Tem tudo pra ser muito bom Muito bom Igual eu dei o exemplo De Zelda Majora's Mask Quando a gente Enfrenta o chefe E ganha do chefe Eu vou dar um exemplo Da Da montanha dos Gorons De Zelda Majora's Mask Não é spoiler, tá? Eu acho E quem nunca jogou Pelo amor de Deus Joguem A franquia Zelda Assim, essa nova franquia Eu não joguei Porque, né Falta dinheiro pra cacete E é tudo muito caro Mas, antigamente Eu joguei Todos os Zeldas Até Cry Like Princess Todos São muito bons Então, quem nunca jogou Zelda Jogue Porque é muito bom Esse que eu tô falando É de Nintendo 64 Então, mano Qualquer emulador aí Roda E é de boa Não é pesado É bem leve Então, tipo, é de boa Aí Em Majora's Mask Quando você enfrenta O chefe Lá da montanha Dos Gorons Enfim A montanha dos Gorons Ela não é Não é Não tem neve Mas, por ser Por ter O problema A maldade Na região Acaba tendo neve Aí os Gorons Ficam lá Morrendo de frio E tudo mais E aí Quando você enfrenta E derrota o chefe Volta tudo normal Volta a ter flores Volta a ter mato Volta a ter sol E tudo mais Aqui Foi essa mesma coisa Ele chegou Tinha uma vila Ele chegou E Criou essa Essa atmosfera Feia Essa atmosfera Ruia Talvez Quando derrotarmos Vai voltar tudo normal Foi exatamente Essa essência Que eu peguei Foi totalmente Essência de Zelda Majora's Mask Então Isso aqui Como eu falei Tem tudo pra ser bom Tudo pra ser bom Porque vai nesse lance De Chega no local O local Tá Tá com problema Tá com aura maligna Tá Tá tudo errado E tudo mais Enfrenta o cara Purifica o lugar E também tem uma pegada De Shadow of the Colossus Como eu falei É ir atrás do Do bicho Do bicho O bicho Tá com uma maldade Ou algo do tipo E aí você vai Enfrenta o bicho E meio que purifica Também o local Então cara Isso aqui tem tudo Pra ser muito bom Velho Porque eu gosto Dessa pegada Eu gosto Desse negócio De ir lá E tal Como eu falei Zelda E eu amo Zelda Zelda é um jogo Muito bom Eu sou apaixonado Por Zelda Então Se já me remeteu A isso Significa que eu tô Muito feliz Eu tô muito contente De tá vendo isso aqui Então Como eu falei Tem tudo pra ser bom E acho que vai Durar até o final Do episódio Do episódio Não Do anime Pô Vai até o episódio 64 Nós somos 48 Então eu acho que Tem 7 Bichos malignos Além do dragão Então eu acho que é É Acho que vai ser Interessante a distribuição Que são 7 Ou 8 no caso Juntando com o dragão Do mal Em Eu sou ruim de matemática Eu vou chutar Bem chutado Em 14 episódios É isso Dá pra fazer uma distribuição Da hora Dá pra fazer uma distribuição Da hora Tem tudo pra ser bom Vamos ver o que vai acontecer No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou e até Mais